Se inscreva-se agora, não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa, para sempre Eu te quero ou não, bem, se inscreve Não vai se também dar o gostei Meu Deus, se inscreve, não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa, para sempre Eu te quero ou não, bem, se inscreve Não vai se também dar o favorito, e do, e do Obviamente, não fui eu que cantei, mas fui eu que compus essa letra, né? Então tá valendo. Quem cantou foi o Nathan Avlis! Só aplausos, Nathan Avlis Avlis, foi mal errar, hein? Ele fez a versão dele do Inscreva-se Agora Uma música difícil, né, mano? Que o pessoal do The Voice acostuma a não recomendar que as pessoas cantem Porque se você for aqui no Letras, né? Aqui tem a letra dela, mas é muito difícil você achar o tom Do Inscreva-se agora O pessoal erra muito nisso aí, no Agora É isso aí que vem o erro, mas ele conseguiu fazer muito bem E o cara fez na zoeira, tá ligado? Tipo, como se quem não quer nada Mas acabou fazendo um belíssimo trabalho, mano Nathan Avlis Parabéns pra você! Tudo bem, família? Vamos pro vídeo agora, mano Vídeo de hoje, mano Vamos falar sobre fobias De novo, a gente já fez três episódios Vocês gostam Porque nesse vídeo vocês acabam descobrindo Se vocês têm determinadas fobias, mano E acaba ajudando vocês a, tipo, se prevenirem, né? De repente, como por exemplo Você vê, tipo, essa foto de um sapo Se você sentir medo ou agonia dessa foto Você provavelmente Tem batracofobia Que é medo de sapo Melhor ter medo de sapo do que ter medo de saco, né? Eu tenho medo de saco Não gosto não, mano Não gosto E essa outra aqui O cara fala que é um sapo Mas deve ser um jacaré anão Deve ser um jacaré anão Que acabou de nascer E tá meio gosmento ainda Porque acabou de sair do ventre Da mamãe jacaroa Tá aí, mano Uma dúvida Como nascem os jacarés? Só um minutinho Eu sei que não tem nada a ver sobre isso Mas eu vou procurar rapidinho, mano Parto de jacaré Fiquei em dúvida Às vezes bate a dúvida Não se pode ignorar o conhecimento, né? Tem que ir atrás, mano Que coisa linda, cara A natureza, velho Ele bota ovo Pronto Já aprendemos pra mim Eu não sabia que jacaré botava ovo, mano Porra, jacaré Perde toda a credibilidade, né, mano? Que você vê um bicho grande desse Um jacaré Tipo Ah, vou comer seu pé Aí você fala Mano, no mínimo que ele deve soltar É um filhotão Assim, ó Não, mano É ovo Ele solta um ovo, mano Enfim Depois eu termino o exposed do jacaré Vamos continuar aqui Ver as fobias, mano Da gente Bom, vamos descer aqui, mano Não dei os créditos, né? Fobias Fabrício Lira Obrigado aí Eu mando um abraço pro seu irmão Lucas Lira Aí vai ser pai Grande Lucas Lira Vamos lá Próximo Se você ficar com medo dessas imagens Você provavelmente, mano Tem nictofobia Medo do escuro Medo de escuro? Não tenho medo de escuro, mano Deixa eu fazer um teste aqui Pera aí Ai! Tenho medo sim Deixa eu fechar a porta aqui Boa, você deu like Toma manga Vamos ver Gato preto aqui, mano Se você ficar com medo dessas imagens Você provavelmente É sem coração A ilurofobia Não, mano Inclusive, eu preciso ter um gato Nossa, pensei que ele tava algemado ali, tadinho Tipo, você está preso por ter comido cagado Falei errado Mano, você vê que ele tenta Tipo, o máximo possível Colocar umas imagens de gato Tipo, do demônio assim Mas não dá Ele não consegue, ó Talvez você tenha conseguido Sim, eu não tinha prestado atenção nessa, mano Tipo, um gato que vai pra igreja Não fica assim, tá ligado, mano? Não fica Indo para o próximo aqui Ai, lá vem eles, ó Com esse negócio aqui, mano De... Nossa, eu tô ruim de palavra mesmo hoje, mano Aquele que tem fobia de furinho, mano Vocês entenderam? Espero eu Qual que é o nome da fobia mesmo? Que eu esqueci, mano É tripofobia Medos de pequenos buracos É isso Tipo, claramente isso é montagem Isso eu já não sei Isso eu já não sei Ah, colmeia Mano, eu não... Respeito a sua fobia de buraquinho e tal Mas eu não consigo entender, mano Sendo... Sabendo que Claramente Isso aqui é uma montagem, tá ligado? Olha só Vou deixar mais tempo aí na tela Pra você se familiarizar E ver que não é nada demais Olha aqui Até diminuiu o tamanho Pra você ficar com menos medo Pensa só Isso aqui é uma montagem, ok? Isso aqui não existe É só uma brincadeirinha Então, tipo Para de ficar com medo Eu sei que não é assim que cura a sua fobia, né? Falando, ó Para de ficar com fobia aí, mano Mas, tipo Tenta fazer um esforcinho, ó Não tem nada demais É só Montagem A próxima É maquiagem, ok? Não existe uma mão assim, mano Isso aqui é maquiagem Eles colocam aquele... É uma massinha na mão E depois vem furando Só pras pessoas com tripofobia ficarem com medo Mas não, mano Não... Não deixa Essas pessoas te deixarem com medo Não deixa, mano E essa última é colmeia Nada demais, tá bom? Espero que você tenha saído daqui curado Inclusive eu fiquei com dúvida agora Como é que faz pra, tipo, tratar uma fobia de alguém, mano? Deixa eu ver Como curar tripofobia? Vai, quem sabe O ideal é procurar um psiquiatra E pedir pra alguém imprimir algumas fotos Que você possa levar e especificar o tipo de imagem que te causa fobia Ah, entendi Então se você ficou com medo de alguma dessas, mano Tira print e leve pra algum psicólogo, assim Pra algum psiquiatra O tratamento pode incluir o uso de antidepressivos, ansiolíticos e psicoterapia do tipo TCC Que é terapia cognitiva comportamental Ok Então só se você estiver com medo mesmo Esse vídeo é zoeiro, mas pode ajudar, né, mano? Quem sabe Vamos pra próxima, então Ah, medo de cobra Eu tenho medo de cobra que pica, tá ligado? Mas, é, olhando a cobra Ixi Eu olho a cobra Se você ficar com medo dessas manchas Você provavelmente Tem ouro Ofidiofobia Ofidiofobia Medo ao pavor de cobra Parece que essa cobra tá grita Ah Tenho medo, mas Se estiver controlado Tá de boa, consigo ver Eu lembro uma época que eu tinha medo de palhaço Só aqui, ó, falando nele Quando eu tinha uns seis anos, mano A minha escola levava a gente pra, tipo, visitar alguns Algumas chácaras, assim Algumas fazendas E lá tinha o... Os palhaços que faziam graça Mas eu morri de medo, mano Que eram uns palhaços tipo assim, sabe, mano? Que não era um palhaço bem feito Com uma roupa legal e tal Era um palhaço todo rasgado, mano Com o próprio cabelo dele tingido de vermelho, assim, sabe? Era tipo isso, mano Ele era meio calvo também Ele ficava gritando Ele dava susto na criançada, mano Lembrei porque Ele dava susto na criançada Achando que era engraçado Mas o máximo que ele era mesmo Era psicopata Só ele ria, mano A criançada chorava e ele ria Tipo Você vai ter pesadelo Cara idiota, mano Esse aqui é o quê? Sinofobia? Medo ou pavor de cachorro? Vamos só ver Quais as imagens que eles tentaram colocar, mano Vamos ver Vamos ver Não Não, porque parece que ele tá rindo Depende do ponto de vista Se você é uma pessoa tranquila e feliz Você vai olhar e falar Ah, tá rindo Olha que bonitinho, mano Tá rindo Olha o dentinho dele, ó Parece de vampiro Mas vampiro do bem Bom, não sei se vocês ficaram com medo dessas imagens Mas dessa aqui Você vai ficar, ó Para, Johnny Para, você tá deixando eles com medo Galera, desculpa Desculpa Tira a print dessa parte E leva no psicólogo Pra tratar esse trauma que você tem de cachorro, mano Vamos pro próximo Você fez Você fez Você provavelmente Tem monofobia Medo de ficar sozinho Que imagem impressiva, mano Credo Cara, depende Assim, tipo Eu gosto de ficar sozinho Mas também Por um dia Dois Três Sei lá Agora Ficar a vida inteira sozinho Eu tenho medo, mano Não quero Eu não quero ser uma pessoa Solitária E é por isso que eu tenho Vocês É sério Mas eu tenho medo de ficar sozinho Sozinho Tipo Ah, imagina Que situação, mano Porque daí O problema de ficar sozinho Por muito tempo Pelo menos o meu, né É que eu fico, tipo Conspirando muita coisa errada Sabiamente Vai entrando Uns pensamentos Que eu não pedi E aí eu vou começando A ficar meio chateado Com as coisas Sem precisar E aí eu preciso, tipo Da companhia de alguém Pra me olhar Falar Para, mano De ficar Para, velho De ficar louco, mano Da cabeça E aí eu melhoro, tá ligado Próximo Ou, inclusive Eu preciso pedir pra vocês Mandarem o próximo de vocês, né De qualquer jeito, velho Lá no Discord Falando Próximo Próximo Pró Pró Várias vezes Pra eu poder usar aqui nos vídeos, mano Só que não mandem ainda Eu não sei como Aliás Mandem sim, vai Tá aqui Tá nessa pasta aqui, mano Lá do Discord É muito simples Tá tudo aqui na descrição Já aproveita e já Entra no Reddit também Já vai se inscrevendo em tudo Que é importante Que de vez em quando eu tô De vez em quando não Muitas vezes eu tô gravando vídeo Dessas duas plataformas aí E você pode participar E logo quando você entrar Nessas duas plataformas Que eu te falei Dá uma lida nas regras, tá É pouca coisa É simples Você vai entender na hora Porque você é inteligente E vai evitar ser banido, né, mano Vai que não pode fazer algo Que você tá pensando em fazer E é isso Espero vocês, famílio Então vamos ver esse, ó Medo de inseto Entomofobia Medo ou pavor de inseto Caralho, que bonitinho, mano Como que vai ter medo disso aí Parece que tá de capa de chuva, mano Que bicho lindo, mano Caralho, ele é tipo Transparente A asa dele é transparente Que foda, mano Ah, esse eu tenho medo, mano Parece um enroladinho De salsicha, mano Do demônio Ah, que Que, mano Isso existe, velho Isso aí Só pode estar em Marte O cara tirou essa foto lá em Marte E vamos pro último Esse é o último dele, mano Do perfil Você provavelmente Tem pluviofobia Medo de temporais Medo de temporais Minha tiracita, hein, mano Toda vez eu falo dela, né Mas ela tem medo, mano Quando o tempo fecha Pra ela Acaba o Brasil, mano Ela não tem mais vontade de viver Não tem mais vontade de sair de casa E é triste, mano Pluviofobia Pluviofobia Não adianta nem a gente falar pra ela tratar Porque ela não vai querer, mano A tiracita é engraçado Outra hora eu conto umas histórias da tiracita, mano Porque agora, galera Eu tô indo Embora Vai clicando nesses vídeos aqui Que eles estão legais também Já se inscreve no canal também Caso você não tenha inscrito Na hora que eu abrir a porta Fala pra todo mundo que eu voltei, hein, mano Voltei a postar vídeo todo dia Tem muita gente que não sabe ainda Ou não tá recebendo notificação Mas manda Chama, filho Que é importante, tá Ter todo mundo aqui, mano Então é isso, família Muito obrigado Até meu próximo vídeo Tchau, lustre Até amanhã Tchau